Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Oh, no Teus sinais me confundem da cabeça Desce aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Qualquer preço Porque te ignoro ou te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Quero mesmo aqui ver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu viver É esperar Esperar Eu viver É esperar Você Você Para esperar Você Eu공 Obrigado.